Atenção, um advogado tenta provar que não é ele quem está aplicando golpes em série nas redes sociais. Wesley disse que tentou vender um videogame em um site. Um homem tentou comprar o aparelho, mas ele suspeitou que era golpe. Só que o que aconteceu a partir daí é intrigante. Wesley tinha... gente, ele passou várias informações pessoais para esse suposto comprador. Esse é o problema quando você tenta negociar na internet. A pessoa vai te pedindo informação, você vai passando, sem perceber que do lado de lá tem alguém que só quer os teus detalhes. Você que faz venda e compra pela internet. Essa reportagem aqui não pisca, tá? Tem informação importante para você. Vamos ver. Como chegar a um homem que assume várias identidades? Um rapaz que se passou por Gabriel, entrou em contato, né? E falou que queria fazer uma compra do meu videogame e tudo mais. E no final de tudo eu acabei desconfiando que era um golpe e não acabei entregando o videogame. O que aconteceu com este advogado é assustador. E poderia acontecer com você, comigo, com qualquer um. Tudo começa com um anúncio pela internet. O figarista se passa por cliente interessado. Pede informações sobre o videogame de R$ 2.600. Encaminha um comprovante de transferência. E avisa ter enviado uma pessoa para retirar o produto. Supostamente me mandou um comprovante, ele mandou um comprovante fake. Aí eu fui acessar a minha conta e não consegui acessar porque tinha caído. Aí foi que eu desconfiei. Falei, tem alguma coisa errada, né? Assim, o rapaz evitou sair no prejuízo. Só que o que aconteceu em seguida foi ainda pior. Ao ser desmascarado, o falso comprador começou a se apresentar com o nome e documento dele. Essa pessoa se passando por uma pessoa chamada Wesley. Mandou duas fotos para mim de uma carteirinha da OAB, frente e verso dele, se identificando e tal. Dizendo que estava comprando o celular para um afilhado dele, alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí nem negociamos, ele foi muito ligeiro. Ele falou, olha, posso ir buscar hoje? Eu falei, pode. Posso mandar um carro de aplicativo? Eu falei, pode. Eu falei, beleza. O smartphone de R$ 2.200 foi entregue numa sacola à condutora. É, não entrava o dinheiro na conta, né? O dinheiro não entrava na conta, eu peguei e fui para o... Aí eu fui, mandei mensagem para ele. Quando deu um certo tempo, ele me bloqueou. Wesley conseguiu descobrir que os motoristas de aplicativo contratados pelo golpista tinham como destino final a comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Mas nos últimos cinco meses, o criminoso parece ter expandido os negócios. Comprou dois novos números de celular, um do Paraná e outro de Santa Catarina. E passou a aplicar também o golpe do falso leilão de carros. Ele acaba te pressionando, fala assim, ó, eu... Na época ele se passou por policial, falou, eu sou policial, eu sou onde você mora, eu vou te catar, eu vou te prender, eu vou até a sua casa. Então ele usa de uma forma de pressão psicológica, para que você, no calor da emoção, acabe cedendo. Dezenas de pessoas procuraram por Wesley nas redes sociais para tirar satisfação. E teve gente que não acreditou que ele também era vítima nessa história. Fique esperto, que São Paulo é grande e lá tem mortes acontecendo toda hora. Diz uma das mensagens. Eu não consigo mais postar nada da minha vida pessoal. Porque muitas pessoas que vão me procurar nas redes sociais, elas acabam achando que sou eu. Então elas acabam me xingando, me ameaçando de morte. Boletinhos de ocorrência foram registrados. Esperam muito, muito mesmo, que a polícia saia do status, de inerte, né, para poder investigar, para poder pegar essas pessoas. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública disse apenas que as investigações continuam.